Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Professores, técnicos administrativos e estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul reuniram-se na tarde desta quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, para discutir em uma audiência pública a qualidade da educação e o reajuste salarial da greve que já dura há 60 dias em todo o país. O objetivo da audiência pública é mostrar para a opinião pública, para os políticos em geral e até para repercutir isso com os nossos negociadores lá em Brasília, que o nosso movimento grevista é um movimento pela qualidade da educação, é um movimento pela melhoria das condições de vida de toda a população através da educação. E que a educação vem perdendo no Brasil nos últimos 30 anos, ao invés de ganhar, ela perdeu muito. Então, se a gente não segura e garante pela força da greve um maior investimento público em educação, nós vamos retroceder mais ainda. E a educação vai ficar pior do que já está e já está muito ruim. Nós recebemos uma informação de que os servidores vão receber uma proposta de 5%, o reajuste de 5% ao ano até 2015. Essa informação é correta? Olha, a proposta que foi feita é uma proposta mais complexa. Ela é de 25% dividido em 3 vezes, durante 5 anos. Então, 25% dividido em 3 vezes, 30%, 30%, 40%, 40%, 30% e 30%. Então, isso significa que em 5 anos, 25%, vai dar mais ou menos o que você falou aí. Só que ela não vai ser dividida dessa forma. E, na realidade, não acompanha nem sequer a inflação. O que está acontecendo é que com essa proposta, nós vamos voltar para a sala de aula. Daqui a dois anos, nós vamos ter que fazer outra greve. Amanhã, nós estaremos fazendo uma assembleia. As assembleias estão sendo feitas no Brasil inteiro. O Comando Nacional de Greve, do Andes, ele tem sempre a preocupação de ouvir as bases. Então, essa semana e a semana que vem, nós estamos ouvindo todas as bases, cada curso, cada departamento, para ver se continua ou não em greve. Já que, a partir do final de agosto, já não fica mais possível mexer na LDO, no orçamento do ano que vem. Só é possível mexer na carreira. Então, nós vamos continuar na briga só com relação à carreira. Talvez haja uma suspensão da greve e uma retomada mais tarde. Mas, de qualquer forma, no Brasil, 51 universidades ainda continuam paradas. O que vai trazer de prejuízo, principalmente para os estudantes da UFMS? O prejuízo é o mesmo que o do professor. Nós vamos ter que ficar às férias, estudando e trabalhando, mas vamos fazer com todo o rigor. Então, o que muda é o calendário das nossas vidas. Eu, por exemplo, tinha viagens planejadas para janeiro, não vou mais, vou ter que ficar dando aula. E os alunos é a mesma coisa, mas a aula vai ser dada com o mesmo rigor que nós vimos dando anteriormente. Os servidores das universidades federais discutem as propostas feitas pelo Ministério do Planejamento. E a paralisação continua em tempo indeterminado. Karina Borges para a UH News. A sua TV na web. Geral. Assuntos do dia a dia. Com qualidade para você.